No vídeo de hoje a gente tá aqui pra testar alguns hacks do Dresden Press de Halloween, do TikTok E eu estou aqui junto com o Kawan Oi galera, boa noite Enfim gente, estou aqui de Facecam porque a gente vai ver esses TikTok juntos E a gente vai testar aqui no Dresden Press E tem dois muito legais, então fiquem até o final do vídeo pra vocês verem E se vocês puderem ver aqui ó, no meu ombro, olha quem tá aqui gente, o Lupe Acho que eu nunca mostrei ele em vídeo né, mas ó, é a minha calopicita Né Lupe, dá oi pro vídeo Não gente, ele tá querendo morder o meu fone É Lupe, mas ele se identifica como Lumena Ah sim, entendi Enfim gente, vamos lá pro vídeo Gente, o primeiro TikTok é esse daqui Que dá pra você fazer uma cabeça de abóbora, é muito legal esse hack Olha que da hora gente Você coloca a sua skin laranja né, meio amarela Porque é a parte de dentro da abóbora Aí depois você pega essa touca ali nas partes de Halloween Tira a orelhinha e bota a laranja que é a cor da abóbora Aí depois gente, o que você faz, você vai lá no VIP, tem que ter VIP tá Pra fazer esse no caso Aí você pega a máscara e pinta ela também, tira as penas e pinta ela da cor da abóbora E aí depois você coloca vitiligo Né, na make E aí coloca um laranja E aí, enfim gente Aí depois ela coloca essa capa Da chapeuzinho vermelho né Preto, no caso Pra ficar mais real Como se fosse uma abóbora mesmo só, entendeu E aí o resto gente, você faz do jeito que você quiser O resto da fantasia Mas a parte principal é essa daqui Gente, enfim, aqui está né Estamos aqui E o Kawa colocou ali o tema É abóbora Bom gente, eu não sei Eu acho que eu vou fazer o preta Porque eu tenho que colocar Essa, isso daqui gente Igual a menina falou Aí você coloca no 3, se eu não me engano E aí coloca a cor da abóbora Eu vou colocar um laranja bem assim Eu quero assim gente Aí deixa eu copiar né Pra eu não poder esquecer Perder Aí aqui dentro do VIP Tem isso daqui Aí tem as penas E você coloca também A cor Da Que você está usando Ó gente, tem que colocar em tudo Pra ficar bem Bem legal Menino E aqui gente A coisa da Ó Eu gostei Eu achei que ficou bem Olha gente Não parece que eu tenho cara de abóbora Parece muito Véi Eu amei esse hack Olha isso gente Já fizemos Já o hack Agora a gente vai fazer o resto da make Da make não Da Do resto né Eu vou usar esse vestido aqui gente Que eu nunca usei na verdade Eu acho que vai ficar bem legal Não está pegando Esse dali não está pegando Vocês viram Ou Meu jogo que lagou Ah não Meu jogo não lagou não É que não está querendo mudar mesmo É que não muda gente O que está acontecendo Migo do céu Esse vestido aqui não funciona As estampas Estou mal Então vou ter que usar outro Não dá nada não Fazer o que O que que você falou Acontece Ah sim Eu acho que eu vou usar esse daqui mesmo gente Que esse daqui Ah Eu amei Que estresse é esse Mulher eu estou aqui Eu estou vendo Eu estou vendo Gente tem dois minutos Eu vou colocar Não E se eu fizer uma bruxa abóbora Pronto Uma bruxa E eu aí Coloco eu ainda voando Ah Ah eu amei Nossa ficou muito bom Ah gente Aí tem um negócio de unicórnio também Que a menina mostra Que daí O negócio de unicórnio É como se fosse a parte de cima da abóbora Entendeu Não Não Eu não botei esse Não Eu não quero dessa cor Eu quero uma cor De cor diferente Mesmo assim Isso Agora sim Essa é a minha roupa O que vocês acharam Comentei se vocês gostaram Eu achei que eu fiquei Muita abóbora Ó Menina Olha o rosto Era pra ser uma abóbora Você achou que ficou Ficou Se ela fosse uma abóbora segurando outra abóbora Gostei Quatro estrelas Gente eu amei essa daqui Três estrelas Gostei Gostei Ficou muito legal também Gente essa daqui é muito bonitinha também Eu gostei Três estrelas Apesar que tinha abóbora nela Ela usou uma abóbora Ela usou uma abóbora É Uma bola Uma abóbora A outra também Tadinha Parece que ela cabiu Foi a outra Então Verdade Eu não sei Eu gostei Mas poderia ser abóbora No lugar da bola Gente tinha abóbora ali Dá pra usar abóbora Não é no VIP Que tem abóbora Olha essa daqui Essa daqui entregou Eu gostei Passado Mas eu Três Gostei Nossa Eu gostei Ou gostei do cabelo Olha Eu gostei do chapéu dela Ficou uma vibe Como se ela fosse Um espantalho Eu tava usando um desse Mas aí eu tirei Porque é abóbora na cabeça Gostei também Três Olha gente O povo é muito auge O povo fazendo uma abóbora Literalmente Eu amei Gostei Essa daqui também Quatro estrelas Gostei Ai gente Essa aqui Ficou muito fofa Ela colocou uns negócios Verde Aí o cabelinho dela Na verdade Parece uma abóbora Ai eu amei Essa aqui Vai ser Eu vou dar cinco Pra essa Ai Não deu Eu coloquei quatro Sem querer E quem ganhou foi Olha Tá passando Meus amores Eu amei demais Ficou muito tudo Amei 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 Gente Nesse daqui É muito engraçado Porque a gente vai virar Um besorro Isso mesmo Gente A gente vai pegar Essa coisa de cachorro quente Aí depois coloca Suas unhas também Da cor Marrom Aí coloca Coloca essa estampa Coloca essa estampa No cachorro quente Coloca esses chifres Também marrom E uma asa ainda Pra complementar Gente Ainda animada Mexendo E coloca essa Pose No chão Enfim De troll Gente A gente vai fazer Então vamos lá Já estamos aqui E bora amigo Quer dizer Vamos arrasar O meu gente Na verdade é mais troll Não é tão Halloween assim Porque o cara Colocou o tema Halloween Gente Mas é só pra Descontrair um pouco As pessoas Você quer isso Eu vou ter que colocar Um marrom Que eu tô usando Gente Esse aqui é o máximo Amei Aí galera A gente tem que vir aqui Pegar Como é que pega O negócio de cachorro quente Gente Tem uma roupa De cupcake Como assim Aonde Aqui na árvore Se você clicar na árvore Você vê Mas eu não sei Onde é que pega O do cachorro quente Gente Como é que pega O do cachorro quente Como é que ela Pega o do cachorro Crank Gente O meu Em vez de ser O de Coiso Mudaram Não é mais O cachorro Não tem mais O hot dog Só tem o de cupcake Gente Então a gente vai ter que fazer Com o de cupcake Eu não sei como Eu vou fazer isso Mas eu vou fazer Nossa gente Eu tô muito mal Acabaram com o meu vídeo Eu vim na expectativa De arrasar E vou ser humilhado Amaram Aqueles né Juro Gente Eu tô muito triste Que eles né Para mulher Acontece Não acontece não Que eles né Como é que a mulher Como é que tem esses chifres Que eu vou fazer isso Eu escondi Eu escondi Twice Gente É verdade Eles tinham tirado Coiso Tô muito chateado Galera Nossa Que tristeza Eu nem sei Se vai ficar legal Na verdade Não vai ficar legal Se eu perder essa projinha Eu mudo de novo Na verdade, eu acho que seria até mais legal Se eu fizesse, gente Fiquei muito triste, porque olha como ia ficar Ia ficar muito real E agora vai ficar, tipo, muito sem graça Se eu colocar agora, gente A pose Nem parece que eu sou um bicho A asa não é dessa cor, a asa é marrom É o marrom que a gente tava usando Deixa eu ver se tem alguma coisa que me ajude aqui, gente Eu pareço um bicho? Eu não sei se eu pareço um bicho, mas é pra parecer, gente Eu tô muito triste Porque vocês viram que eu fui Humilhado, né, gente, ó É isso que temos pra hoje Pelo amor de Deus, chega de esmaiei Quando começou, literalmente Gente, é pra eu ser um bicho Para É pra eu ser uma barata Ai, eu tô mal Gente, o calma O calma perdeu pra mim, eu vou rir muito Eu vou rir muito De verdade Né, Lupe? Não é? Mas eu entreguei, galera Eu entreguei, sim Eu entreguei, sim, tá? Vocês invejosos Olha essa Tentei fazer um palhaço Eu gostei Gostei também Gostei Bem vibes E no Viavovor Olha, é uma gatinha Ela tenta fazer um gato Achei fofo Quatro estrelas Gato preto E branco Eu ia colocar uma bota Ficou legal Gostei A make Tudo Cabelo Gostei, gostei Credo É a Anabelle A Samara Ah, eu gostei Samara Belli Samara Belli Eu também achei Mas vai meio Anabelle E meio Samara Ao mesmo tempo Gostei E quem ganhou foi Eu 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 de barata Eu não vou aguentar Gente, tchau Enfim, gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal Se você não for inscrito Comente se vocês querem mais vídeos De hacks de Halloween Aqui no canal E é isso A gente se vê no próximo vídeo Tchau Tchau, gente Tchau